oi gente tudo bem com vocês? no vídeo, no vídeo de hoje fazer uma massagem, sabe? testar um diferente aqui para vocês para que vocês gostem para que vocês gostem para que vocês gostem e se vocês já estão gostando do vídeo não esqueça de deixar o like se inscrever aqui no canal se não é inscrito ou é novo no canal e me segue lá nas redes sociais também que vão estar aqui na descrição do vídeo e aí 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 So, this is love So, this is love hmm Merry rain hmm Hmm Pincel or pincel pincel Pincel, 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 pincel. Gente, tô mostrando só a parte, sabe, da minha cara. Porque assim, não está muito boa. Então, né, nem aqui embaixo tá muito bom. Ó, tem umas coisas aqui que apareceu do lado. E eu não sei ficar com a voz baixa, sem sussurrar. Eu fico sussurrada no meio da voz. Eu não sei se é porque eu já tô acostumada. Ou, sei lá, porque buga, buga, buga a minha voz. Aí ela fica, tipo, acho que eu não sei falar baixo. Sei falar baixo. Aí eu tenho que ficar acostumando, eu acho, pra falar baixo. Ó, baixo. Esses dias eu vi uma menina no TikTok. E aí, gente, tô ficando, bugando a minha voz. Esses dias eu vi uma menina no TikTok. E ela fazia um ASMR muito bom, que é cantando, sabe, em voz baixa. Pena que eu não sei cantar, gente. Mas, eu queria muito fazer esse ASMR. Mas, eu não sei fazer. Ela fica cantando baixinho. E eu falava no microfone. Mas, eu não sei fazer isso. Mas, é muito bom, gente. Ela ficava assim. E aí, gente. Não sei cantar, tô inventando moda, entendeu? Não sei cantar, ué, tô querendo uma coisa que eu não sei Pera Então this is us Não vai te ver Hum, eu não sei É, hum, kiss Ué, touco, tuco, tuco Tuco, tuco, tuco tuco Toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc Toc-toc-toc-toc-toc Toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc Toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-t chiu-chiu-chiu.. O que é isso? Tic, 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 tic. Tic, 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 tic. Tic, 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 tic. Tic, 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 tic. Tic, 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 tic. Tic, 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 tic. Tic, 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 tic. Tic, 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 tic. Tic, 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 tic. Tic, tic. Tchau, tchau, tchau 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 Tchau